e voltamos e hoje análise de time de novo rapaziada depois de que uma semana uma semana sem vídeos né então peço perdão de novo para vocês né como você sabe o meu foco hoje é as lives né então a gente não tá postando tanto vídeo assim eu até postei hoje um vídeo no canal novo né não vai na aba da comunidade lá que tem vídeo novo análise de jogadores do paulinho que saiu lá no canal novo eu vou tentar postar vídeos todos os dias agora aqui no nosso canal principal eu já não sei né mas aqui eu trago hoje para vocês análise de time dos inscritos não vai ficar sem vídeo esse canal aqui tipo eu não vou abandonar só que não não sei se eu vou conseguir postar todos os dias né rapaziada porque realmente tipo para mim compensa mais eu trabalhar com as lives né do que o YouTube porque o YouTube né bem dizer afundou aqui o nosso canal né e junto com isso eu também né obviamente desanimei e parei de postar todos os dias então vamos lá hoje episódio análise de time dos inscritos o teu like vai ajudar pode resgatar esse canal então importante deixa o teu like e vamos começar nas as análises né como e não esqueçam rapaziada ativem o sino às vezes é por isso que não manda notificação no YouTube porque muita gente não tem o sininho ativado né então ativem o sino que vai com certeza fazer talvez ajudar vocês aí a receber as notificações dos vídeos então vamos lá rapaziada eu peguei que o primeiro time esse aqui do Arturo porque esse primeiro aqui ó só 60k mano não tinha nada para fazer e esse aqui não falou a plataforma então cuidado mandem a plataforma de vocês senão não vai aparecer o último de vocês no vídeo então tá aqui ó Arthur mandou Opa Britão jogo na 422 e 442 com o que eles arrancaram ataque e tem o 204 melhorias banco também são inegociáveis play 4 então eu tinha aberto aqui ó tava olhando o time dele ele tem o que né e os arrancados que ele usa na frente o Bernardo Silva deve ser ponta esquerda já que ele usa o best na ponta direita junto com dele ali e esse aqui de volantes então cara senhor 200k ele tem Arnold improvisado na esquerda porque provavelmente a a Premier League só tem o seu top e o top né que são caros e ele usa o livramento aqui na direita então para ele poder o pai esse time aqui com 200 cara eu tinha pesquisado já aqui os valores né de jogadores até 200k tipo só apareceu esses caras aqui né Robertson cancelo então tipo assim eu não indicaria talvez para ele botar o cancelo aqui na lateral esquerda porque ele já tem um arroz né ele poderia passar o arroz para a direita aqui botar o cancelo aqui poderia mas eu prefiro manter assim e dá um up aqui nessas águas ele pode tirar esse Renato Sanchez aqui e colocar o menos cara porque o menos ele é mais rápido que o deles são sanches né e tá na faixa de preço que ele tem a grana aí né deixa eu só mudar aqui Xbox para o ver se eu falei e aí vai ficar o valor certinho eu acho né deixa eu só ver aqui minis minis vai fechar o valor aqui minis tem amigos tá 190 então né é um zagueiro com pace maior e um over maior também então acho que é isso né e tem o jogo J aqui no banco dele eu acho que eu gostaria talvez esse jogo J não sei mano é que tipo assim o que ele mano ele deve ser bom cara tá ligado mas eu prefiro jogadores mais ágeis né não sei se tu é muito fã do que ele mas eu acho que eu usaria esse jogo J também então até 200k aqui pai eu acho que isso aqui mesmo caso tu não queira o minx tu pode trazer ou pode manter ali e trazer um canselho para lateral né esquerda aqui esse canselho que é 169 cara e ele pode manter aqui o Davidson Sanches e tu já tinha né que o Davidson 89 então basicamente aí é isso né daí tu tiraria o livramento aí botaria o Arnold aqui né na direita não jogo não precisaria jogar com 7 de química né mas eu então eu faria aquela primeira opção ali que eu fiz colocaria o minx mesmo deixaria o time ou falei isso aqui né tem essas duas opções aí até 200k agora vamos próximo time vamos agora aqui para o time do Chilton Ribeiro salve-brit gosto muito do seu canal e do seu conteúdo valeu valeu tamo junto valeu pela moral Chilton Ribeiro eu tenho 2 milhões para vestir estou com poucas forragens plataforma Play 4 estou com dúvidas sobre como deixar meu time ao máximo competitivo tenho preferência para o jogador de ataque com 5 de fintas todos os titulares são negociáveis exceto em bater e o goleiro aico bom então eu acertei aqui no que eu fiz né Olha só esse que o time dele né tá com o suarão aqui e o libertite rimenez que eu não curto muito acho meio pesado esses dois volantes aqui são monstros Neymar jogaram limpa PMS são quem também marquinhos Hakimi também sem palavras né jogam muito também esse poder aqui para mim é melhor do que o rimenez então eu já coloquei no time titular dele aqui rapaziada e olha só ele tem 2 milhões queria jogadores com 5 de fintas peguei o Cruyff tirei tirei o Cruyff botei o Cruyff que ele é 55 no lugar de Suárez trouxe aqui o Condé de volta e troquei os lados aqui né eu botei o Cruyff aqui para dar link para o Bapê para o Paquetá para o Camavinga né e pode aqui alterar tirar aquele lateral esquerdo espanhol né que ele tinha aqui quero ir o libertite e botamos o Hernandes então fica bem legal aqui interessante a zaga e fecha o valor aqui com o Jelson Martins eu tirei aquele Messi e botei esse Jelson Martins aqui que tá com uma carta bugadaça vale o teste teste certo esse Jelson Martins para ver se tu acha melhor que aquele Messi 95 ali e eu acho que é isso tá 2 milhões investidos aqui Cruyff Gelson Martins e Fernandes para mim eu acho que esse time fica mais competitivo né do que esse aqui né então o Cruyff Zudo aí ele é bugadaça rapaziada pode fazer o teste aí 55 ele vai ser mais liso sim que esse Suárez aqui embora essa carta do Suárez também seja muito boa já usei né então isso aí Chilton tá aí tá na mão do time vamos para o próximo aqui agora agora vamos para o time aqui do Wallace Rocha salve tudo tranquilo plataforma Play 4 o valor 350 jogam na 4222 com um paquetá e tô lixo mais atrás vintes e né de meia um paquetá e tô tô liço mano e tá aqui o time dele o Matheus Cunha e Grismo esse Matheus Cunha aqui eu acredito que tá meio retrasado né tô liço não sei se em game é muito bom viu que eu também não boto muito a fé né em Capeu Kei Cafu de sai ali e Nuno Mendes e o riso e aqui tem esse banco aqui né se Neymarzinho esse Quaresma que eu gosto muito tem o Dayong também que é bom Leorente 90 bom rapaziada então que que eu fiz que eu fiz para deixar esse time aqui mais meta possível com 300k rapaziada eu fiz isso pronto eu trouxe aqui em Mbappé que tá 191k foi pouco reforço na verdade né tipo tá eu resgatei aqui o Leorente também puxei ele para cá botei o Grisma ali na ponta né se ele botar aqui um técnico aqui vai subir para a sende química aqui o Grisma fica com 7 ali trouxe aqui o Tudibu Tots né para jogar jogar na zaga porque dali a link aqui para que tá com Nuno Mendes né então os reforços aqui foram o Mbappé peguei do banco dele ali o Leorente né e o Tudibu aqui se ele for jogar uma 4222 ele pode jogar com o Paquetá e o Leorente né de volantes aí ele decide aqui né os outros dois pontos ali se ele usa o o Grisma ou o Mbappé né com Neymar na ponta e aí eu usaria Neymar na ponta eu colocaria Bappé e Grisma no ataque e o NEDVEG na outra ponta ou se quiser pode inverter né pode botar o NEDVEG atacante também né dá para fazer boas opções se não joga numa 4231 também né então eu não acredito que esse time aqui ficou melhor ficou bem mais na meta do que esse aqui né porque aqui os problemas desse time aqui é o Tolisso esse Matheus Cunha aqui eu já testei não gostei e esse Ritz aqui eu nunca testei parece ser uma cartinha ok né mas fica ruim de linkar né então por isso eu transformei esse time aqui nesse aqui né então por esse valor aí tu pega o Mbappé e mais o Tudibu aqui que é um baita zagueiro também agora rapaziada peguei que o time do Diego Silva ele tem um R9 fala então sou mano do R9 sou da Xbox e tenho 300 400 cara jogo na 4231 ou na 442 o Beck não joga de volante então tá aqui então tá aqui o time dele NEDVEG que eu já tiraria paiê acho que até daria para usar o onde é Ashley com não curto do tipo a querer e aqui ele tem um Ronaldo Moments rapaziada de massa aí dele só falta algumas pecinhas aqui eu acho que para ficar melhor que que eu fiz aqui com o valor que ele tem aqui também e eu trouxe o beca aqui para esse lado para jogar com sete paiê veio para cá também para poder dar link para o russilon que é muito melhor que o Ashley ou tá sem cá esse russilon só aqui ele tem 86 de defesa 86 de físico então muito melhor e também trouxe o gelso aqui na ponta para o lugar do jogador é diferente porque eu acho que o time dele tem poucos jogadores ágeis né então se ele tiver um Gelson Martins na ponta junto com o pai aqui aqui tu pode jogar uma 4231 ou 442 aqui tu bota o Ronaldo na frente na 4231 com o beca meu carreira de volante o Bernardo Silva a arma o Gerson o Gelson joga na na esquerda direita e o pai de ponto esquerda ou se tu preferir uma 442 tu pode jogar com o Ronaldo e escolher um atacante aqui ou paiê ou Bernardo Silva né com o Kakerê e o beca de volante então acho que esse time aqui fica bem legal né trocando por esse aqui que era o time dele anterior saiu só o lado do Medved né e o lateral esquerdo aqui troquei essas duas peças né por essas aqui rapaziada então 300 a 400 K aqui eu acho que olha só que interessante aqui rapaziada o time do Danilo bonde salve bicho aqui vai a troca time inteiro de primeiro dono tem um cacá arruma aí para nós ele não colocou plataforma mas eu tô entrando aqui nesse time porque quem não coloca plataforma eu não vejo né mas tem que botar mas eu eu achei legal que ele o time dele é todo brasileiro de primeiro dono né então eles que ele tem um milhão então eu vou pelo pelo preço aqui do Xbox né do Play 4 e o que tu poderia upar aqui eu olhei aqui o teu banco no teu banco cara praticamente aqui eu acho que só o Alexandre entraria talvez mas ele já tem Roberto Carlos né tu tem o Neymar ali também então com o valor que tu tem que poderia comprar aqui aqui ou Lucas Moura tá que ele tá 800 e pouco eu tenho paquetá aqui também que poderia entrar aqui que é 200k e o cacá Moments cara poderia usar o Lucas Moura e no lugar de algum desses aqui ou o paquetá não dá para tu usar o Lucas Moura e o paquetá também cara fecha o valor porque o paquetá é 200 e o Lucas Moura eu acho que ele é 200 900 outro pega só o cacá Moments né que tem cinco de fim tem é mais liso do que esse cacá Prime aqui e trocaria também cara mas se tu preferir pega essas duas opções aqui Lucas Moura e paquetá peguei aqui jogadores do Brasil né já que tu tá um time tu não na verdade eu confundi esse time brasileiro era do Caio eu peguei o Danilo aqui é outro analisar que o do Danilo agora esse brasileiro que eu peguei era do Caio não do Danilo o do Danilo eu vou ver agora um milhão para arrumar pô mas o Danilo não botou a plataforma mano aí foneu velho é bom mano aqui ó time do Ian ele tem 600k para investir e negociar estão marcados joga no PC mandou a formação em game time de linkagem preciso tirar o Richard mal no passe infelizmente e não é então esse aqui é o time de linkagem dele tá com o Richard só um bom em um e agora nem o cherny oberto sumir sobre ele tem no banco do PP Thiago Mendes de fogo e Pedro é esse Richard só que realmente é é meio pesado e ninguém ele joga numa 3412 a 352 o Neymar Armando e a moleque e charlson nas pôr e o Richarlson é fechado ser moleque no ataque em Marta o boni e bom é que nas alas né bom mas que que eu fiz mais aqui rapaziada com 600k bom já que ele não queria mas Richard só não tirei o Charles e eu trouxe aqui em bater ouro e de Maria esse de Maria especial e que eu acho que é melhor que o mestre ouro então só que deu uns 200 e poucos cá não dá acho que mais de 200 o rúdio ele tá caro no PC ele tá 300 e um pouco então cúdiga 300 aqui mas o canseiro e o embapeio de Maria deu aí nossa 937 então passou muito aqui do valor a gente vai ter que tirar que o canseiro e vamos ter que tirar o canseiro e o Ludwig então o espaço do valor aqui é que eu tô acostumado com os preços do console né rapaziada então teremos que ir aqui de Gomes 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 se eu não me engano aquele é vai ter que ser esse Gomes aqui eu vou pegar esse que tem mais defesa vamos ver se isso é mas agora subiu para um milhão é isso o que é isso cara qual o valor do Gomes e agora sim 556 e agora sobra um pouquinho de grana aqui bom na real ele nem precisa comprar né ele pode usar o Charlie mesmo que ele tem aqui só que deu que ele vai ficar com vai ficar com sete de química que a cartinha dele eu futei as mãos fecha aí 556 tá no PC aí como Gomes na zaga o Mbappé e de magia especial aqui né ele caiu fora o Richardson trouxe o default para o time titular também né então eu acho que assim fica melhor o time né E aí pode dar adeus aí para ser Richardson porque o Mbappé ouro é muito melhor do que ele bom então vamos lá rapaziada último time aqui do Matheus Bonazza esse é meu time joga na 442 tem um cacá é no melhorias no PC bom tá aqui o time dele né faltou faltou um zagueiro aqui né ele tem na mané aqui nesse custos aqui que eu não curto muito pô ele tem o Ronaldo Prime aqui né Fernandinho e no com o Mbappé ouro é no chique Ok gris mandando se fazer aqui para ficar com a mulher e Neymar no banco bom senhores Então o que que eu fiz aqui um milhão no PC eu transformei isso aqui nisso aqui eu trouxe aqui o paquetá 90 que é muito melhor que esse 88 aqui aqui e e a volância ficou com o paquetá e no com que trouxe de volta que o Ieda Bappé ouro segue Ronaldo aqui também e na zague eu trouxe o Lacroar 90 que tem uma carta absurda então os reforços basicamente foram esses né o Neymar informe aqui também botei aqui então o time dele aqui jogaria com dois atacantes o Mbappé jogaria na ponta se ele preferir ele pode tirar o Ieda lá e botar o Puskas né se ele quiser só que o Puskas vai jogar com sete tanto o Puskas como o Ieda e esse time dá para jogar uma quatro dois três um ou quatro dois dois né se ele for jogar na quatro dois 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 aí dá para ele usar Ronaldo e Puskas na frente o Mbappé e Neymar nas pontas e conclui para que tá de volante então para mim isso aqui fica muito melhor né do que isso aqui não muito melhor mas melhor né aquele mané ali aqui já não dá mais para usar eu acredito só se fosse uma né Tocs né tá cinco de fintas e quatro de perna ruim né nesse estágio de FIFA tem isso aí rapaziada gostaram das análises já aproveita tá próximo vídeo que vai sair deixa aqui o seu time nos comentários agora dessa vez deixa aqui nos comentários mais o time de vocês para a próxima análise de time e não esqueçam plataforma e valor sempre coloque a plataforma como é que eu vou adivinhar plataforma de vocês como é que eu vou colocar os jogadores se vocês me passar o valor sem a plataforma não tem como montar fechou aquele abraço estamos e é nóis